Você vai ter que se preparar, porque uma notícia vai chegar e você vai se alegrar. Alguém que se afastou de você, perdeu algo, está arrependido, chorando, olhando a tua foto e sente saudade. Essa pessoa não aguenta mais ficar distante. E Deus está falando assim, aleluia, glória a Deus, filha, filho, eita da bacia, decantrai, vou restituir, vou restaurar e vou começar a movimentar algo ao teu favor. Vou começar a fazer, aleluia, glória a Deus, o milagre chegar, o milagre fluir e o milagre acontecer na tua vida, na tua história. Porque é tempo de sucesso, é tempo de alegria, é tempo de o Senhor restituir e o Senhor te surpreender. Aleluia! De uma vez por todas e te entregar o grande milagre. O grande milagre, aquilo que você há anos lutou, há anos você desejou, papai manda lhe dizer, é tempo que você vai receber. É tempo que você vai comemorar, eita, decantos, decantos e decantos e vai sair do lugar de vergonha. Escreve nos comentários, eu serei honrado, eu serei abençoado, porque o Senhor já está trazendo uma grande felicidade. E o Senhor vai te dar motivos para se alegrar. Deus vai te dar motivos para você comemorar. E você vai, ele canta, decantos, aleluia, filho e filho, sair deste lugar de vergonha, porque os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, mas são as coisas que o Senhor já tem reservado e preparado para aqueles que o amam. Deus está falando assim, filho e filho, eu estou trazendo algo inédito, algo novo e algo surpreendente. Porque o novo de Deus está chegando para a tua vida, o novo de Deus está chegando para a tua história. E aonde você foi humilhada, aonde você foi humilhado, você vai passar lá honrado, sendo exaltado, de cabeça erguida e se destacando. Porque Deus está falando assim, é tempo de destaque. É tempo de você saber que o Senhor já operou o grande milagre. Quantas das vezes você olhou para um lado, você olhou para o outro e você falou, Senhor, eu preciso compreender, eu preciso ver, eu preciso entender, você vai dar a volta por cima. Você vai sair de um lugar, aleluia, glória a Deus, que não te cabe mais. Porque o teu crescimento, a tua honra vai ser tão notória, tão grande, extraordinário, que muitos não vão aceitar, muitos não vão querer ver o teu sucesso. E papai está falando assim, eu vou te honrar, eu vou te exaltar aí e você vai saber que o teu Deus estou fazendo. A promessa vai se cumprir, o milagre vai ser grande e a honra está chegando. E vai ser para que muitos aí vejam e saibam, aleluia, glória a Deus, que você tem um Deus grande, que te honra, que te exalta e que peleja por você. Papai está falando assim, você vai viver um grande milagre. Escreve aí nos comentários, eu vou viver um grande milagre. Porque a proposta de honra está chegando e você vai, eita, decantos, decantos, aleluia, glória a Deus, você vai se destacar. Aonde muitos queriam ver a tua queda, aonde muitos queriam ver o teu fracasso, queriam ver você até sem nada. Aleluia, glória a Deus, mas você vai se destacar, você vai comemorar e você vai saber que o Senhor está no controle. Deus está chegando com um gente, Deus está chegando com um já. E papai está falando assim, filha, filho, eu te surpreendo de uma vez por todas. Porque você não está mais suportando, você não está mais aguentando. E você muitas das vezes tem falado, meu Deus, eu preciso deixar esse lugar de vergonha para trás. Você falou, Senhor, eu preciso deixar esse lugar de anonimato, né? Quantas das vezes você já orou, você pediu, você plantou, você falou, e agora, meu Deus? O Senhor está falando, filho, eu abro as portas, eu abro o mar vermelho e eu te entrego a grande vitória. Tem uma grande vitória, tem uma grande bênção, tem um grande presente que o Senhor está trazendo hoje para a sua vida. E o Senhor está falando assim, vai ser para te alegrar, vai ser para te fazer feliz e vai ser para restituir de uma vez por todas, tudo em porção dobrada daquilo que você um dia perdeu. Você chorou, você foi injustiçado. Quem é essa pessoa? Aleluia! Eu vejo você sendo injustiçado, eu vejo você perecendo, eu vejo você sem forças por causa de pessoas, mau caráter. Mas o Senhor está falando, eu te renovo, te capacito e eu te entrego a vitória. Eu te renovo, te capacito e te entrego um milagre, porque o milagre chegou, diz o Senhor. Escreve aí, um milagre chegou, a vitória é tua, porque o Senhor vai te surpreender, o Senhor vai colocar as coisas no lugar. E o papai está falando assim, filha, filho, é tempo de um crescimento extraordinário na tua vida. Aleluia! Tem gente que não acreditou, mas vai ter que acreditar. Tem gente que não acreditou, mas vai ter que saber que a mão de Deus está guerreando. A mão de Deus operou o teu milagre ao teu favor, pra você e por causa de você. Quantos deboches, né? Quantas zombarias, quantas das vezes você passou por momentos, por situações, por coisas que outras pessoas não iriam aguentar. Por coisas que outras pessoas não iriam, né? Aleluia! Mas você perseverou, você aguentou. E o Senhor está falando, você vai dar a volta por cima. Você vai se levantar e vai ver as minhas mãos cheias exaltando. Eita forte, Brasil! A colheita será de vitória. A colheita será de honra. E a colheita vai ser, aleluia, muito além, muito mais do que um dia você pediu o sonho e imaginou. Urgente, o acelerar, Salmo 70, né? Urgente de Deus chegou. Urgente de Deus está chegando, filha. Pra você se alegrar, pra você comemorar e pra você viver o sobrenatural. Você vai viver coisas maiores. As pessoas criticam, mas ninguém te ajuda, né? Já reparou, querido? Tem gente que zomba, critica, calunia, persegue, mas ninguém a estende a mão pra ajudar. Assim são os fariseus, porque tem gente que não quer ver você crescendo, sendo feliz, se destacando, se dando bem. Tem gente que só quer pra eles. Só eles podem viver, né? Conquistar. Só eles podem viajar, só eles podem possuir. Mas quando começa a ver você se destacando, quando começa a ver você sendo honrado, eles começam a ficar tudo avoraçado. Começa a ficar tudo preocupado, né? O que que tá fazendo? Né? Aleluia! Como é que tá fazendo? Como que tá se virando? Eita, nosso Deus é dondoro da prata, Deus honra, Deus exalta, Deus restaura e Deus faz pra que eles possam ficar envergonhados e confundidos mesmo. Tem gente que vai ficar confundido. Tem gente que vai ficar envergonhado, porque vai ter que ver a tua vitória. Tem gente que vai ter que viver, né? Aleluia! Vai ter que ver o teu milagre acontecendo. Porque aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E aquele que bate a porta, se abre. Eu vejo uma porta muito grande se abrindo pra você. E o Senhor tá falando, a partir de hoje, você vai dar a volta por cima. Você vai conquistar. E você vai ser muito feliz. A alegria do Senhor é a nossa força. Não temas, você não vai perder. Mas você vai ganhar. Você vai se destacar. Outra vez. Dez vezes mais, Deus vai restituindo a tua vida. De quem que é essa revelação? Assim como Deus fez na vida de Jó. Deus restaura a tua vida. Restaura a tua casa, os teus. Você e a tua família serão alvo das bênçãos de Deus. Você e a tua família serão alvo das bênçãos do Salmo 23. Acredita, filha. Acredita, homem de Deus. Você não vai perder. Você não vai ser envergonhado. E nem vai passar pra trás. Riro, né? Deixa rir. Porque a mesma boca que riu, a mesma boca que zombou, vai ser a mesma boca que vai falar. Você conseguiu. Você conquistou. E você deu a volta por cima. Vai ter cânticos de alegria. Vai ter cânticos de vitória. A palavra do Senhor nos dias na Salmo 91. Mil cairá. Aleluia e glória a Deus. Ao teu lado. Dez mil está à direita. Mas você não vai ser atingido. Você não vai ser atingido. Você não vai perder. Mas hoje está chegando uma grande alegria. Uma grande vitória. Que vai ser motivo de você, sabe? Dizer o Senhor operou. Deus fez. Deus me honrou. Papai está operando. Papai está caprichando. E trazendo a tua grande vitória. Escreve nos comentários. Deus está trazendo uma grande vitória pra mim hoje. Amém? Deus está te trazendo uma grande vitória que hoje eu profetizo. Amém, queridos? Compartilha esse vídeo. Amém? Compartilha nos grupos no WhatsApp. Compartilha com mais alguém. Se inscreve no canal pra receber novos vídeos. E ativa o sino de notificações na opção todas. Amém? Deus abençoe. Compartilhe. E ativa o sino de notificações na opção de notificações na opção de notificações na opção de notificações.